É uma biotecnologia que já me procuraram pessoas que estão começando a selecionar raças. Dê, Léo, estou pensando em fazer TE nas minhas ovelhas. O que você acha? Eu digo, eu acho cedo. Aí ele diz, mas Léo, você acha que minhas ovelhas não são boas? Eu digo, não estou dizendo que não são boas, mas eu acho cedo você começar agora. Comece com IATF, comece seminando seu rebanho, comece analisando a produtividade das suas ovelhas, quem são mais férteis. Tem uma resposta. Isso, importantíssimo, vendo a resposta hormonal. O que é tudo, Rafa, é avaliar a produção. Você deve multiplicar o que é bom. Eu me lembro que um problema da raça doca, quando ela chegou aqui, foi que algumas pessoas importaram, outras não conseguiram importar, por questões de burocracia, por questões sanitárias, que fechou a barreira sanitária da África do Sul, é dizer, da África do Sul, que é o país de origem da raça, fechou lá, não podia importar embrião. Então, o cara pegou e disse, não, tem que multiplicar, vamos multiplicar tudo. Então, alguns criadores não souberam direcionar essa biotecnologia. Ao invés de ele fazer duas, três ou quatro TEs em uma ovelha muito boa, ele fez TE em todas as ovelhas dele, e resultou em uma produção muito grande de animais ruins. Então, assim... O que não justifica a tecnologia. Isso, não justifica a tecnologia. Se não existisse a transvesta de embrião, o processo de coletar em uma fêmea, criopreservar, atravessar o oceano Atlântico, para chegar no Brasil, não tinha raça doca aqui. Ah, chegaria, chegaria, porque ela vem de barco, mas as questões sanitárias não permitem ela vir de barco. O Brasil não permite chegar a de ouvinos desse país. É a facilidade de comercialização desses riões. E o embrião de TE, ele é um produto muito mais resistente. Se a gente fazer um comparativo com o embrião de FIV, de produção de embriões. Então, ele passa a ser um produto mais resistente, que pode ter esse transporte adequado e ter alta viabilidade quando transferido. Então, isso garante o comércio desses animais e implementação. Então, isso é muito bom para o produtor rural. Trabalhar com genética de um animal que está longe daqui das nossas condições e trazer esse material para cá. É a técnica que favorece isso, esse potencial de ser implementado.